Eu acho que vou fazer todo mundo perder sem anúncios. Peraí, por que você está louco? Eu vou fazer todo mundo perder. Isso é... você falou? Sim, eu vou fazer todo mundo perder. Eu vou fazer todo mundo perder. E vou pra aqui. E vou assim daqui. Agora eu vou ir na água. Ok. Pronto, estou ganhando. Estou ganhando. E eu vou fazer muito bom. Sim, eu fiz tudo bom. Isso é o melhor jogador de todas.